RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre a gonorreia. Das muitas infecções sexualmente transmissíveis ou DSTs, a gonorreia é a segunda mais comum. A DST mais comum é a clamídia. E nós falaremos um pouco mais sobre a clamídia mais tarde. Agora, nós vamos nos concentrar na gonorreia e por que esses dois acontecem juntos. Essas duas doenças ocorrem frequentemente em conjunto por dois motivos. O primeiro é que eles têm fatores de risco semelhantes, que incluem coisas como ter múltiplos parceiros sexuais e ou com sexo desprotegido com muita frequência. A outra razão é que a infecção causada por uma bactéria deixa o seu corpo suscetível a uma segunda infecção, já que ela amortece o sistema imunológico. Bem, eu prometo que entraremos em mais detalhes sobre a clamídia depois, mas, por enquanto, vamos nos focar aqui na gonorreia. A gonorreia é causada por uma bactéria conhecida como Neisseria gonorreia, ou simplesmente gonococo. A razão pela qual chamamos a gonorreia de uma doença sexualmente transmissível é que ela passa por um processo chamado transmissão, onde ela vai se mover de uma pessoa para outra através de vários mecanismos. O mecanismo mais comum da gonorreia ser transmitida é através do sexo, que pode incluir sexo oral, sexo vaginal ou mesmo sexo anal. Outro mecanismo importante de transmissão inclui o parto, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bem, essas aqui são as principais formas que a gonorreia pode ser transmitida. Vamos colocar isso aqui um pouco mais ao lado, e vamos nos concentrar no meu pobre amigo aqui, que vai ter todos os diferentes sinais e sintomas que uma pessoa pode ter com gonorreia. Como nós falamos que a principal forma de transmissão da gonorreia de uma pessoa para outra é através do sexo, vamos começar nos concentrando em sinais e sintomas nos nossos órgãos sexuais. Repare que aqui do lado esquerdo eu tenho uma genitália feminina, e aqui do lado direito nós temos uma genitália masculina. Então vamos imaginar aqui como a infecção por gonorreia vai ocorrer. Eu vou usar isso daqui como uma forma de imitar a gonorreia enquanto ela se espalha. Talvez você possa ter uma fêmea infectando o homem com a gonorreia, e assim, como o pênis é usado durante o sexo, ela pode semear ou se espalhar pela uretra. Essa linha amarela aqui é a sua uretra. Nós vamos entrar em mais detalhes em outro vídeo, mas a bactéria da gonorreia trancará as paredes da sua uretra. Não se esqueça que a sua uretra é revestida por células epiteliais, e assim essa bactéria entrará nessas células, e isso vai desencadear uma resposta imune. Seus glóbulos brancos detectarão que algo está errado, e eles vão até a uretra, através da corrente sanguínea, atacar onde quer que a gonorreia tenha se espalhado. Então, se a gonorreia só entrou em uma única célula epitelial na sua uretra, os glóbulos brancos vão matar aquela célula em um processo que é conhecido como apoptose. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. É onde o corpo decide matar uma célula porque ela está fazendo algo errado ou está infectada, como é o caso aqui agora. Em um mundo ideal, o glóbulo branco vai matar essa célula epitelial que se encontra na uretra e que foi infectada. Assim, nós acabaríamos com a infecção. O problema é que, muitas vezes, existem múltiplos organismos realizando um tipo de disseminação ao longo do trato uretral. Isso vai fazer com que mais e mais glóbulos brancos venham através da corrente sanguínea para atacar as bactérias ou as células que estão infectadas. E, como resultado, teremos uma inflamação, a inflamação da uretra. Essa inflamação vai causar coisas como dor quando você urina, talvez você sinta alguma ardência também, ou seja, você vai ter um grande desconforto. Por causa da bactéria, sua uretra fará com que você sinta muita dor e você vai ter algo chamado de uretrite. Se a gonorréia se espalhar aqui para a sua próstata, essa coisa rosa aqui é a sua próstata, você vai obter o que chamamos de prostatite. Esse processo inflamatório que está ocorrendo ao longo de todo o caminho vai fazer com que glóbulos brancos, que, porventura, vieram a morrer, além das células epiteliais que também passaram por apoptose, e também algumas bactérias gonorréicas possam vir a sair pelo meato uretral ou pelo fim do pênis. E você realmente vai ver pus saindo do pênis. Agora, assim como as células epiteliais dentro da sua uretra, a gonorréia também pode afetar células epiteliais no ânus ou até mais acima, aqui no reto. Como resultado, você pode não ver pus saindo do ânus, mas, em vez disso, você pode ver infecções das células nessa linha do ânus ou no próprio ânus. Então, essa infecção de pele que você veria aqui são referidas como pústulas. Não custa nada repetir, isso é proveniente da bactéria gonorréica infectando as células epiteliais do ânus. Você também pode ter pústulas na mulher. Então, vamos rotular isso aqui, vamos colocar isso aqui como uretrite. Mas, por causa da diferença na anatomia entre macho e fêmea, você também pode ver uma infecção da vagina ou vaginite. Agora, uma coisa que é muito comum é que as mulheres infectadas terão muita dor durante o sexo por causa da pressão que é colocada no colo do útero, devido à gonorréia que se espalhou, causando cervicite. A gonorréia pode se espalhar ainda mais pelo colo do útero, pode chegar ao útero e realmente sair pelas trompas de falópio para causar uma infecção dentro da cavidade pélvica. É por isso que essa doença é chamada de doença inflamatória pélvica, ou DIP. Agora, do trato genital, a gonorréia pode se espalhar na corrente sanguínea e ir para outro lugar no corpo. E algo muito comum é ir para as articulações, como o joelho, infectando a cápsula articular e, com isso, causar artrite. Então, aqui embaixo, você pode ver a cápsula articular. Aqui está o osso, aqui está a cartilagem articular, e isso é um fluido sonovial, ou apenas algum fluido entre os dois ossos na articulação. Se a gonorréia se espalhar aqui, pense sobre o que virá logo depois disso, glóbulos brancos. Lembre-se, eles virão atrás da gonorréia e vão causar inflamação. E você pode notar isso nessa foto aqui. Não há muito espaço entre os dois conjuntos de cartilagem articular e os ossos aqui. Se muitos glóbulos brancos entrarem na cavidade sonovial e causar inflamação, você vai ter um momento mais difícil usando essa articulação, já que você vai ter muita dor no joelho e dificuldade para andar. Se a gonorréia não for tratada, ela pode se espalhar para o sistema nervoso central. A gonorréia pode infectar o revestimento ao redor do cérebro e a medula espinhal. Este revestimento é chamado de meninges. Uma infecção das meninges é chamada de meningite. Infelizmente, a meningite por gonorréia é muito mais comum nas crianças do que nos adultos. Falando de crianças, eu mencionei antes que você pode transmitir a gonorréia através do parto. Uma mãe infectada, caso não tenha sido detectado antes, pode transmitir a infecção para o filho. Você saberia se uma criança estivesse infectada com a gonorréia se ela se parecesse mais ou menos com essa imagem aqui. Você vai perceber que o bebê pode ter essa crosta nos olhos, algo que é muito marcante, algo que é chamado de oftalmia gonocócica, que é uma infecção ocular provocada pela gonorréia. Esse bebê também pode ter uma variedade de outras coisas relacionadas à gonorréia, tais como a meningite, como já falamos, ou até mesmo pneumonia. É por isso que quando o gonococo é identificado em mulheres grávidas, normalmente elas passam por um processo de tratamento para diminuir as chances desse tipo de coisa acontecer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, meu amigo ou minha amiga. E aproveitando, eu quero deixar aí para você um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!